Olá, sejam todos bem-vindos ao meu recital de formatura. Estou muito feliz, pois este momento marca mais um ciclo na minha vida. Foram anos incríveis nos quais eu passei aqui na UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. E neste momento, só ficam palavras de gratidão. Primeiramente a Deus, a minha família, a UNILA por me abrir as portas. Tantas pessoas para agradecer, mas eu não posso deixar de mencionar os meus professores de piano que me acompanharam durante esta trajetória. Ao mestre Marcelo Correa e à doutora Bia Cirino. Muito obrigado por tudo que vocês me ensinaram, que foi além do musical, além da questão pianística. Obrigado pela dedicação, pela confiança, pela paciência, pelos desafios. Com certeza eu vou levar para a vida toda o que vocês me ensinaram. Um agradecimento especial também ao Danilo Bogo, quem fez possível a gravação deste recital. Durante estes anos na UNILA, eu tive o prazer de conhecer pessoas que eu jamais imaginei que eu conheceria. Toquei com pessoas e em lugares que eu jamais imaginei. Vivi muitas experiências, mas também passei por vários desafios, os quais me fizeram aprender e, por sobretudo, crescer. Tive a honra de realizar meu trabalho de conclusão de curso analisando a obra de um grande compositor, músico, pianista paraguaio, Jorge Lovito Martínez, do qual, com a ajuda do mestre Marcelo Correa, fizemos a transcrição de algumas músicas. Uma delas se chama A Jave, que é a primeira música que eu vou apresentar para vocês. Então, sem mais delongas, sejam todos bem-vindos e espero que aproveitem. Música Música Amém. 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 Bom, estou aqui hoje para fazer meu recital de formatura. Essa música que eu acabei de tocar é a música Alá de Aé, do compositor paraguaio Jorge Lohito Martínez. Agora na sequência eu vou tocar uma outra música paraguaia, que é três aéres paraguaios compostos de três melodias populares paraguai, com uma versão do Juan Carlos Moreno. Amém. 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 Bom, agora eu vou tocar uma suíte, primeira suíte infantil do compositor brasileiro Guerra Peixe. Amém. 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 Bom, agora eu vou tocar uma outra música do Jorge Lovita Martínez, que se chama Holode Minhos. Música 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 Música